O Brasil assumiu a presidência temporária do Mercosul. A presidência é rotativa e a cada semestre, um dos quatro países do grupo assume a função. Com isso, até o fim deste ano, cabe ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, coordenar no âmbito do Mercosul conferências e grupos de trabalho que tratam de assuntos como segurança, gestão integrada de fronteiras e migração.